Já são mais de seis meses convivendo com o coronavírus aqui no Ceará Depois da retomada de boa parte das atividades que ficaram paralisadas no começo A sensação é de que tudo voltou ao normal E isso vai fazendo as pessoas relaxarem nos cuidados de proteção Já relaxei Quando eu tô sozinha na rua eu gosto de tirar a máscara Aí quando eu tô próxima é que eu levanto Olha, não vou mentir, eu já dei uma relaxada assim Confesso que eu tenho esquecido do álcool em gel dentro do carro Que eu tinha sempre em todos os lugares Eu tinha o costume de lavar tudo e ainda só continuo lavando as frutas e verduras O resto das coisas acaba que chega em casa na correria e acaba guardando Mas tem gente que não descuida e continua mantendo a proteção Com certeza, tem os cuidados, né? Porque não acabou Tem o maior cuidado E os sapatos continuam do lado de fora de casa? A sapataria Pois é, os cuidados preventivos precisam ser mantidos e redobrados Porque agora as pessoas voltaram à rotina de trabalho e estão saindo de casa mais vezes E mesmo com os indicadores positivos da doença no estado, a pandemia continua Todos os cuidados que nós já estávamos realizando desde o início da pandemia Eles devem ser mantidos Essa sensação que a população pode ter de que com a redução dos indicadores, né? Do número de casos, do número de óbitos Isso significa que a pandemia acabou? Na verdade, ela não existe A professora alerta ainda para a troca de máscara Passar o dia inteiro com a mesma compromete a saúde A troca adequada em tempo e, inclusive, a questão do material De verificar a integridade dessa máscara Muito provavelmente, algumas pessoas podem estar, inclusive, utilizando as mesmas máscaras caseiras As mesmas máscaras de pano que nós estibilizamos E essas máscaras, elas, na verdade, precisam ser reavaliadas, né? Por conta do número de lavagens, da forma como elas foram manipuladas Outro hábito que deve ser mantido é a higienização das compras ao chegar do supermercado É possível fazer uma solução simples, né? Em uma proporção de 2,5% com água sanitária e água Para fazer essa higienização Deixar esse material, que vai, inclusive, ser guardado nos ambientes que ele seque primeiramente Para depois ser novamente manipulado O que for possível descartar, que seja descartado Neste supermercado, na Aldeota, as vendas pelo aplicativo Uma opção de compra sem sair de casa, que cresceu no isolamento social rígido Caiu cerca de 20% desde julho Com a quarta fase da retomada gradual do plano econômico do governo Com mais pessoas na loja, o protocolo de segurança precisa ser redobrado A gente continua com todas as medidas, né? Como o uso de máscara, o painel de acrílico nos caixos fazendo a separação O cliente com o nosso atendimento A gente também tem o adesivo no chão Onde ele tem o distanciamento, né? Para lembrar o cliente que é necessário ainda esse distanciamento Um dos hábitos mais difíceis no início foi a mudança no cumprimento entre as pessoas O abraço, o beijinho e o aperto de mão tiveram que ser substituídos pelo toque de cotovelo E esse novo modelo de afeto deve continuar Pois o distanciamento social ainda é uma das principais medidas de prevenção ao coronavírus Às vezes você tem a sensação de que, ah, mas eu acabei de colocar, minha máscara está nova Então não tem problema eu chegar e abraçar meu amigo Na verdade a máscara, ela sozinha não vai ter eficácia Eu acho que isso aí é um hábito que veio para ficar Espero que não, não é que passe Porque abraçar é muito bom